O STF, Supremo Tribunal Federal, acionou o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para ajudar a, por fim, a disputa territorial entre Bahia e Minas. A questão da divisa entre os estados se arrasta desde 1934. É aqui! É aqui! É aqui! Não é aqui! Que confusão é essa, Fantônio? Nem nascida eu era, até hoje! Pois é, Nicometes, eu também achei estranho. Tem aquela história, né, que os mineiros querem um pedaço da Bahia. Os mineiros reclamam um pedaço lá da Bahia, dizendo que Minas Gerais pode ter mar. Agora, os baianos reclamam um pedaço de Minas Gerais, porque será que estão querendo produzir queijo? Porque a Bahia vai produzir queijo, Nicometes? Só para você ter uma ideia, essa história começa em 1934, com a demarcação dos estados, dos limites, né, a divisa de Minas com a Bahia. E aí, o que acontece? A Bahia diz que tem uma divisa que pode chegar até a cidade de Nanuque. Eu busquei aqui, Nicometes, essa informação e o Supremo Tribunal Federal, que agora julga essa disputa, essa queda de braço, pediu ao IBGE para verificar essa demarcação. Daqui a pouco vão ter que acionar a NASA aí para poder ver as coordenadas geográficas. E só para você ter uma ideia do que está em disputa, Nicometes, eu puxei aqui. A usina Santa Clara, olha só, a usina Santa Clara, que fica em Nanuque, ela constitui-se uma fonte geradora. Para a Bahia, eu considero importante que a unidade continue com esse vínculo. A sede do município de Lagedão, eu inclusive já estive lá em Lagedão, Nicometes, também a sede do município cairia em Minas Gerais. Então, Lagedão, que está na Bahia, viria para Minas Gerais. Vila Bahia e Mata Verde é um povoado, né? A Vila Bahia é um povoado que pertence à Encruzilhada, na Bahia, e poderá ser dividida ao meio. E Divisópolis e Cabeceira de Forquilha também teria aproximadamente metade do seu território na Bahia, mas precisamente dentro do povoado de Cabeceira de Forquilha. Olha para você ver, salto da divisa, o córrego bugalhau descrito no decreto, corta a cidade ao meio, fica metade em Minas, metade na Bahia. O Nicometes, que interessante esses questionamentos, né? Porque, inclusive, a própria TV Leste já fez uma matéria a respeito dessa área do território da Bahia, com praia, com mar, que Minas reclama. E agora vem essa questão da Bahia por reclamar esse território em Minas Gerais. Vamos aguardar essa disputa judicial, ver o resultado do trabalho do IBGE, para saber, Nicometes, se a Bahia vai levar um pedaço de Minas, ou se Minas vai conseguir um pedaço da Bahia. É, Fantoni, eu nem vou entrar nessa questão de vai ter mar, se não vai ter mar, que isso aí não vai me interessar muito, não. Eu estou aqui é feliz, rapaz, com a possibilidade da ampliação da sua área de trabalho. Sui do Vitor Cuir, com isso vocês vão ter mais renda, TV Leste vai aumentar o salário de vocês, que vocês vão ganhar mais um pedaço para cobrir. Vai mandar auxílio mar, auxílio mar, né? Porque você vai ter que fazer matéria agora de sunga, sei o que, não sei o que, né? Filmando caranguejo, né? Vitor Cuir vai ter que ter aqueles óculos típicos lá, aquelas câmeras aquáticas, né? Então eu estou feliz com isso. Vocês vão ganhar profissionalmente, né? Agora se vai ter mar ou não, viu, Lamoninha? Você não vai precisar ir mais. Ir lá para Guarapari, você vai poder ir para onde? Perto da casa do Fantoni. Você vai aonde? No mar? Em Minas mesmo. Aí vocês que são de Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, que fiquem incomodados com as nossas presenças aí, nós vamos ter mar, ok? Aí, valeu, Fantoni. Que informação top. Desde 1934, não decidiu até hoje. Agora sim. Agora vai. Obrigado, viu, Fantoni? Ele fica todo feliz com o negócio de aumento de salário, né? Nem eu que mexo com isso aqui não, hein? Hã? Nem eu não mexo com o negócio de aumento. É o negócio de apresentação aqui. O que eu estava fazendo mais é o negócio do enredo. Eu não mexo com o salário de ninguém aqui, não.